Legal, declaro aberta a presente reunião da CCJ da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Coloco em apreciação o processo legislativo 2021-009-405, deputado Bruno Peixoto, que concede título honorífico de cidadania que especifica a Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia. Está em discussão, em votação, que concordaram com o projeto do deputado Bruno Peixoto, que ficou como estão, aprovado. Coloco em apreciação o processo legislativo 2021-006-066, deputado Amaury Ribeiro, que declara de utilidade pública a entidade que especifica centro de atendimento aos mais carentes de Tridade, com sede no município de Tridade. Está em discussão o projeto do deputado Amaury. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordarem com o projeto do deputado Amaury, que ficou como estão, aprovado. Nada mais a ver, encerro a presente sessão da CCJ. Obrigado. 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 Obrigado.